Galera, no vídeo de hoje vamos fazer aqui um rastro que vocês estavam pedindo bastante, eu até atrasei, tá? Muita gente achou que eu não ia atrasei, o novo carro aqui do Léo da Honte, a Lamborghini, que eu já fiz um teste aqui no canal. Se você não viu, eu e o Lloyd testamos ela em tudo que é jeito, então o vídeo vai estar aqui do lado aqui pra vocês assistirem no final do vídeo. Hoje vocês viram aí na thumb, no título, vamos fazer Léo da Honte contra a Ferrari do Renato Garcia, que é a 458 Itália, né? V8 aspirado, então aspirado contra aspirado, V10 contra V8, não é isso, menino Lloyd? Então vambora, deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. E teve uma galera que até me bugou, mano, falando que a Lamborghini do Léo era V8, mano, eu acho que não, velho, eu acho que é V10, mas deixa aqui nos comentários aqui, a Lambo do Léo é V8 ou V10? A do jogo é V10, mano, a do jogo é V10, a dele eu não sei na vida real, mas eu acho que é V10 também. Então deixa o like. A galera confundiu, V8 era o R8 que ele ia pegar, entendeu? Ó, vamos lá, hein? Um, dois, três. Um tração traseira, que é a do Renato, contra 4x4 aqui do Léo. Lembrando que as duas estão originais, vamos fazer a primeira leva aí do vídeo, é as duas originais, depois a gente volta pra garagem, tuna as duas no máximo e depois ainda tem um bônus. Então deixa o like aí, se inscreva no canal se você não é inscrito. Quem puder virar membro, se tiver alguém chegando aí de paraquedas aí no canal, essa aqui é uma série que a gente testa os carros dos famosos, quem puder virar membro aí, vira membro pra dar aquela força pra nós. Vambora. Pô, por ser tração traseira, velho, ela arrancou até bem, né? Mas Ferrari arranca bem, né, mano? Ferrari tem chão. Nossa senhora. Original, né? Tornado aí já vai patinar tudo. É. Mas ela é original, ela é tração traseira, ela tem chão, velho. E olha aí. Olha o face. Ah, dá largura de banda. Peste tarde, peste tarde, peste tarde. Ah, já era. Deu largura de banda? Deu, é, meu. Eu pensei, parece que é além esse negócio aqui, velho. Tá, que eu descobri, a galera pode até deixar nos comentários também, mas a galera deixou nos comentários falando que é HD. Vai, 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 vai. Pode ir, tô indo atrás aí, tô chegando. Entendeu? É HD, mano. Falaram que não é internet, não é HD. Tem que passar pro outro HD, velho. É. Mas pode ver que é a primeira vez que você abre o game, né? É, quando eu abro o game, depois ele esquece da era. É, mas não, meio que já... Sei lá o que acontece. Tá bom. Vamos fazer o que. Mas pior que você tá chegando, velho. Pior que você tá chegando. Quantos por hora você tá? Não, não. 337. 35, hein, velho. Vamos ter que fazer descendo isso aqui. É, velho, tá bem pareado, né? É, vamos ter... Vamos ver se eu consigo pegar o vácuo aqui, ó. Agora não vai dar mais esse negócio, não. Dá só uma vez, velho. É só uma vez no dia que dá. Toma, é, parece que recarrega, sei lá o que acontece. É, velho. Mano, não deu pra ter um parâmetro real. Vamos fazer voltando? Pra galera saber. Porque ficou meio assim, e aí? Qual que ia dar mais? Deu aquele... Vamos fazer voltando aqui? Eu acho que a Ferrari tem mais sinal, mano. Tem, eu também acho, velho. Mas a Fou querida é o bug, né? Vamos ver, ó. Vamos ver, ó. Ó, ó. Um, dois, três. Ó, aí eu, por ser quatro, quatro, arranco um pouco na sua frente, velho. Pouca coisa, né, velho? Pouca coisa, velho. Dei um pouquinho, velho. Ih, mas será que na vida real é assim mesmo? Não sei. Na vida real acho que ela... Não sei, velho. É porque esse motor da Galardo aqui, ela não é lá, aquelas coisas, tá ligado? A Galardo não é lá, aquelas coisas. É uma Lamborghini mais antiga também. É, uma Lamborghini assim, mais antiga. Então ela não é aquelas... Eita, tampou o Fusca aqui em cima de mim, cara. Quem? Sei lá, velho. O Massalina lá, ó. Vem cá. Nossa senhora. Caramba. Tá hoje, tá foda. Não, tampou o Fusca em cima de mim, bicho. Vocês gostam desses acidentes aí, né? Vou sair no giro. Um, dois, três. No giro ela sai melhor. É, no giro ela sai melhor. Foi até bom a gente fazer o teste. É, eu não vou sair no giro porque senão eu fico sensacional. Pra você é pior. Pra você no giro é pior. É, pra essa traseira é pior. Mano, eu acho que na vida real... É... Mano, eu acho que... É... Naquele curtinho que eles fazem... Se essa Lamborghini dele tiver launch control na vida real, acho que ela ganha. Se ela não tiver e a Ferrari, eu acho que tem launch control. Aí eu acho que a Ferrari ganha, velho. Será, velho? É porque a Lamborghini... É, velho. Essas Lamborghini aqui, elas são mais antigas, mano. Elas não são. Ela tem um câmbio mais lento também, né? É, tudo é lento dela. Ela é carro de alta, de estrada, tá ligado? Não é muito de performance em baixa velocidade, não. Aí a Ferrari vai embora. Mas vamos ver, né, mano? É tudo... A gente acertou do Dojão, né? Dojão, nós acertou, né? A galera ainda até falou. Zóia é meme, falando que o Dojão tem muito vavala. Eu falei, mano... Calma. Ó, foi embora aqui na descida. Ah, Zóia joga a sétima. Não tem marcha, não, mano. É só a sexta. 343, Lloyd. 353. É, não tem jeito. Anda bem pareado o tempo todo. O tempo todo anda bem pareado. O original, a Lambo arranca um pouquinho na frente. Só que de final, final, a Ferrari anda mais. Só que na vida real, vocês sabem que eles testam só em curta distância. Então, em curta distância, vai depender muito se tem launch control a Lambo ou não. Se tiver launch control, launch control, eu acho que a Lamborghini ganha. Se a Lamborghini não tiver launch control e a Ferrari tiver, a Ferrari ganha. Vamos ver. Vamos ver quando é que sai o vídeo deles lá. Agora, vamos fazer as duas tunadas no talo. Galera, vamos fazer o teste aqui agora. Então, as duas agora é tunada no talo. Fogaréu rolando. As duas biturbo agora, hein? Um, dois, três. Aí, agora a situação já muda, ó. É ou não é? Isso, ele pode. Agora é complicado, né? Porque agora é tunada, né? Agora você vai ficar patinando aí. E eu fui embora. Colocamos biturbo na V8. Colocamos biturbo na V10. Tunamos no tudo o talo, velho. Filtro, tudo. Stage lua aqui. Vamos ver quem ganha. Se fosse na vida real aí, ó. Já era. Já tinha tomado taca já, Ferrari. Já tinha tomado taca já, se fosse na vida real. As duas stage lua, né? Alguém sabe se a Lamborghini dele tá mexido? Não, acho que tá original. Original, né? Acho que essas Lamborghini também não mexem muito, não. Não tem o que fazer, não. É aspirado, né? Vai fazer um mapinha aspirado ali. Não vai mudar nada, quase. Poucos carros aspirados que dão alguma coisa. É, mas de final você leva, ó. É, velho. Mas tô custando a chegar, velho. 399, velho. Caramba. É moto? É. A moto é 299. 299 as motes. Teve como que é rápido os carros no Forza, né, velho? Você tá doido, velho. É, loideiro. Acho que você não vai buscar até o final, não. Nossa, mas ela tá indo. O pagazinho lá vai chegando, velho. Vamos até o... Porque tem aquela subidinha ali, velho. Acho que na descidinha, acho que dá uma... É, na descida se passa, você leva, né? Olha aí. Aí, ó. Vamos até lá no final. Ah, vai passar, velho. É, passou. Sem vácuo, tá? Se tivesse vácuo, galera, ele ia passar mais ainda. Agora, vamos fazer o bônus. Vamos lá fazer o bônus. Galera, eu não tinha perguntado pra vocês, mas qual desses dois carros vocês teriam na sua garagem? Uma Lamborghini Gallardo ou uma Ferrari 458? E você, menino, loide? Ah, Ferrari, né? Ferrari? Eu tô com a Lamborghini, mas essa Lamborghini aí eu não teria, não. Eu também não queria. Não que ela seja feia, né? É um carro muito bonito, mas entre a Ferrari 458 e a Lamborghini... Eu também. Eu também tô nesse time aí. E vocês, deixem os comentários aí. Um, dois, três. Galera, agora as duas estão... Tô trocado, mano. V12 Race aqui e aí? V12. V12 normal? Normal. Então, V12 normal na Ferrari. V12 Race... Morreu. Não. Ai! Morreu. Morreu. Não. Morri não, pô. Só lambidinha. Lambidinha no Fusca. Eu acho que vai dar você também. É porque é V8, velho. O V8... O V8... É V12. O V12 Race... É aquele negócio. Ele é arrancado. Aceleração. Ele chega mais rápido na velocidade. O V12 normal já embala muito mais, velho. Não tem fomo, não. Oh! Eu não fiz nada, não. Dá uma picadinha aí, ó. Eu teria Ferrari também, eu acho, galera. Eu teria Ferrari também. Deixa nos comentários aí. Eu teria Ferrari também. Não tem jeito, não. Já vai deixar nos comentários também qual que vocês querem que a gente faça o teste. Tá? Esse é o primeiro teste da Lamborghini do Léo, né? Fazendo contra a Ferrari do Renato. Se vocês querem contra o R8 do Thiago Reis, contra outro carro do Renato, contra outro youtuber, deixa nos comentários aqui que a galera vai deixando o like. Eu e o Lloyd vai trazendo pra vocês, né, Lloyd? Os testes aí. É. Até a cabada. O R8 vai ser cabuloso, porque os dois é V10. É, os dois é V10 e os dois são 4x4. Os dois são 4x4, é. É, galera. Não teve jeito aqui. No jogo, no jogo, deu a Ferrari do Renato de final. Mas vocês viram aí que depende muito. Vamos ver na vida real. Quando o vídeo sair lá no canal deles, a gente vai lá e assiste. Mas eu acho que é isso. Se na vida real a Lamborghini tiver lá os contra, e a Ferrari também, vai dar Lamborghini em curta distância. Se a Lamborghini não tiver o lote de contra, que eu acho que não tem, e a Ferrari tem, a Ferrari vai ganhar mesmo sendo tração traseira. Deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto. É nóis. Valeu e fui.